Bem-vindos ao Mágico do Presto Especial. No programa de hoje eu trouxe Jane Foster Valkyria, todo réu à solta. É o quarto encadernado da Valkyria e é o único... o último respiro de imaginação que o Jason Aaron traz. Bem, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto do personagem do Thor e todo o universo asgardiano, que eu já conhecia de antes, mas eu diria que estou redescobrindo a partir da passagem do Jason Aaron pelo personagem. Redescobrindo tanto a própria saga que ele vem fazendo desde 2011, ou fez de 2011 até 2019, mais ou menos, até as sagas anteriores. Eu reli o Strazinski, trouxe aqui no canal, também reli algumas coisas anteriores, como o Simonson, que é muito clássico, que eu fiz vídeo já faz alguns anos. Eu acho que fiz vídeo ou fiz texto no Tapioca Mecânica, que agora saiu do ar. Enfim, mas é uma releitura que eu estou gostando bastante desse personagem. No fim, eu estou preenchendo algumas lacunas que, putz, é um cenário muito legal, talvez até externo a próprio universo Marvel. Na verdade, sendo externo, ele funciona melhor do que dentro do cenário super-heróico que a gente conhece. Bem, esse quarto encadernado, ele vai trazer uma continuidade da Jane Foster. Jane Foster ganhou muita importância na fase do Jason Aaron, ela se transformou na Thor e, obviamente, ela ia perder o martelo, porque tudo volta para o status quo, mas o Jason Aaron conseguiu levar ela para uma outra categoria, uma outra heroína, uma heroína que nem tem as vias tanto de personagem super-heróico. Ela tem uma característica história um pouco diferente. O tipo de história é um pouco diferente, tentando levar a alma dos mortos para o submundo ou para o mundo do além. E, bem, várias foram as histórias, vários foram os arcos. Eu gostei bastante. Inicialmente era para ser uma mensal. Não fez muito sucesso mais nos Estados Unidos, mas o Jason Aaron conseguiu manter pelo menos como minisséries. Aqui foi tudo publicado em quatro encadernados. Esse aqui é o último. E essa aqui é meio que uma despedida do Aaron, porque, se não me engano, o Aaron não volta para o personagem mais e a próxima participação da Valkyria ou da Jane Foster já é se transformando na Thor mais uma vez. Agora está acontecendo isso nos Estados Unidos. Bem, enfim, essa série foi lançada em cinco partes, que é entre junho e novembro de 2021. Tem o Jason Aaron nos roteiros, mas tem o Thoron Grubach também, acompanhando, fazendo, participando na escrita. Os desenhos são do Matias de Illo e Ulis e Érica Durso, com as cores de Matias de Ulis e o Márcio Meniz. E vale a pena falar desses desenhistas, porque é um desenho muito bonito em toda minissérie, em todas as cinco edições que estão compiladas nesse encadernado. Enfim, essa história, esse arco, todo réu à solta, ele não é fácil. Ele tem, ele tem seu grau de complexibilidade em 120 páginas, tem uma história completa, ela poderia se estender, obviamente, mas tanto o Thoron quanto o Jason, eles conseguiram conter numa história boa, que mergulha numa mitologia não tão conhecida do universo nórdico, claro, com alguns elementos imaginados por eles mesmos, mas de personagens que a gente não está muito acostumado a ver, nem na DC, nem na Marvel, nem em outros, em outras inserções dentro do mundo quadrinístico. Então, foi interessante essa leitura. E, bem, por mais complexa que seja, ela é, ela não é jogada, ela é bem feita, ela é bem amarrada. A história vai se passar em três linhas, né, três linhas, linhas narrativas, não linhas cronológicas, elas são concomitantes. A parte principal, obviamente, é da Jane Foster. Ela, como médica, que agora está trabalhando no crotério, recebe um tipo de, um aviso do doutor estranho, falando, né, pedindo, o doutor estranho pede para ela investigar umas mortes que estão ocorrendo, que deve ter alguma coisa a ver com a mitologia nórdica, com os azagardianos. Ela vai fazer essa, tentar ver o que está acontecendo, aí ela vai se envolver com o Loki, que está sendo caçado pelo próprio neto. O neto, é o neto lobo, né, é o filho do Fenrir, que ficou preso desde o início dos tempos, e agora ele foi solto pela carnila, a carnila que é a princesa do, princesa do submundo, princesa do réu, ou rainha do réu agora, porque ela casou com a Hela, ela soltou esse, esse lobo, aqui está a passagem onde o lobo está sendo solto, e o lobo, ele vai atrás do Loki para se vingar, não necessariamente matar ele, mas ele quer bater bastante no Loki. No meio disso, existe também Kraven, que foi meio que contratado para caçar esse lobo, e recebe uma arma mágica da própria Hela, então as coisas começam a se interligar, a carnila está com algum plano de criação de novos deuses, ligando um pouco a carnila, que já foi uma Nórnia, ela está querendo recriar essas tecedoras do tempo, tecedoras do futuro e da profecia, e a terceira linha do tempo, a terceira linha narrativa, se a gente tem a Ginny Foster tentando salvar o lobo, enfrentando Kraven, essas coisas, de um lado, na terra, a gente tem no réu a carnila, as maquinações da carnila, não necessariamente maquinações, porque a gente não vê uma... ela não está sendo mesquinha, mas ela tem um plano que pode ser prejudicial para o equilíbrio do universo, e num planeta muito distante, a gente vai acompanhar aquela... como é que chama? É uma Valkyria que ficou presa muito, muito tempo, e a Ginny Foster tinha salvado, são as duas únicas... a Ginny Foster e essa Valkyria são as únicas duas Valkyrias vivas atualmente, ela está justamente procurando o seu nome, que o seu nome se perdeu no tempo, e qual a sua função, e nisso ela vai acabar encontrando uma profetisa, que é enclausurada num planeta distante, e nessa... essa profetisa, essa criatura que está enclausurada, ela tem alguma coisa... alguma coisa a mais. acho que eu estou revelando demais, porque existem várias... todas essas três linhas narrativas que a gente vai acompanhando, elas vão se entrelaçando, uma tem a ver com a outra, mas a descoberta das tramas, a descoberta desse entrelaçamento das tramas é muito legal, é muito interessante como os dois autores, eles foram organizando a história. Então, gostei do todo o réu à solta, achei bem interessante, os desenhos também, eu mostrei para você, tem dois desenhistas, principalmente, o desenhista que faz essa parte no espaço, e o outro desenhista, na verdade, até mais bonito, as cores são mais bonitas, que vai mostrar tanto o réu quanto a terra. E aqui a gente vai ter o Loki, vai ter as Nornes, vai ter a Hela, o Kraven, vai aparecer, inclusive, dragões esqueletos, como inimigos bastante poderosos. Enfim, nessa busca por uma nova mitologia, ou por uma mitologia secundária, marginal, escondida, de tanto que a gente conhece, ou pelo menos de tanto que a gente conhece da fantasia da mitologia nórdica, nas revistas da Marvel, o Jason Aaron e o Thoron Grubick, eles conseguiram fazer um trabalho que eu achei bem legal. Enfim, essa é a despedida, no fim, da personagem. Se vocês lembram, se tem alguma, se a Jane Foster continua como o Valkyria, me falem, mas pelo que eu li, ela se transformou agora, ou vai se transformar na nova Thor, ou vai ser mais uma Thor, vai ter mais de um, não sei exatamente. Enfim, pelo menos, por enquanto, eu estou gostando bastante, e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gado, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, principalmente, eu vou falar do Multiverso 38. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, são episódios atemporais, vocês podem escutar a qualquer momento, sempre vai ter uma boa recomendação. Então procure Spotify, Anchorage, ou qualquer outro criador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, a trazer sempre coisas novas. É isso, eu vou ficando por aqui. Até mais, comentem sobre a Jane Foster, sobre o Jason Aaron, sobre esse Thoron, se vocês já leram alguma coisa dele, pelo nome eu não estou lembrando, mas enfim, a gente conversa comentários, até mais, e bons quadrinhos.